Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. O programa Conexão de hoje vai mostrar os melhores momentos do desfile do dia 7 de setembro. Está acontecendo aqui na Avenida Assis Brasil um desfile muito magnífico. Neste momento a gente percebe aqui toda a transformação da banda municipal e ao fundo no palco as autoridades, representadas pelo Prefeito Municipal, Prefeito Silvio Rafaelli, Vice-Prefeito Sérgio Marocco, Diretora do Hospital Nossa Senhora do Carmo Aneila Alves, também Prefeito Sentinela do Sul se fazendo presente. E esse aqui foi o momento de encerramento. Ontem nós transmitimos ao vivo esse evento, com a passagem de 33 entidades figurativas, ativas e representativas aqui na cidade de Tapes. Passaram as EMEIs, as escolas municipais, o Corpo de Bombeiros Voluntários, Secretaria da Saúde, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal. E tudo isso a gente vai mostrar a partir de agora no programa Conexão. Um desfile muito lindo, casa cheia, Praça Rui Barbosa ficou cheia, o tempo ajudou. E a gente teve aqui a grande manifestação cultural dos projetos que a cidade protagoniza, né Débora? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que cada escola trouxe um pouquinho dos seus projetos, do seu trabalho, pra mostrar que as escolas estaduais, as escolas municipais, as particulares, nós tivemos uma boa integração de todo o ensino de Tapes. Hoje tiveram presença aqui e os projetos de assistência social, que também nós somos parceiros, né? E as demais entidades que são nossos parceiros sempre. E foi legal também, né Débora? Muitas pessoas não conheciam alguns outros projetos também da educação e da assistência social, como a escola de circo, projetos de hortas comunitárias, que passaram por ali e ainda tiveram a oportunidade de fazer apresentações, uma espécie até de carnaval na avenida em pleno 7 de setembro, né? Sem dúvida. As crianças do balé, não sei se vocês chegaram a assistir. Muito bonitos. São projetos lindíssimos voltados às comunidades escolares, eu devo dizer, e a comunidade em geral atendida pelos programas de assistência social. São projetos belíssimos. A Cláudia está de parabéns. As hortas, hoje já não é mais assistência social, são os projetos, eu acredito, né? Educação e assistência social. Então, houve essa integração e quanto mais nós pudermos fortalecer essa integração, porque educação sozinha não faz nada. O programa Conexão de hoje transmitiu o desfile cívico do dia 7 de setembro. E o que foi mais bacana, prefeito Silvio Rafael, é ver as pessoas que não tiveram a oportunidade, que saíram de TAPs ou que não estavam, por alguma outra circunstância, participando, interagindo. E conversando com as pessoas, o balanço que a gente tem, prefeito, é altamente positivo. Passou por aqui uma grande prestação de contas dos projetos sociais do município, né? Projeto Hortas Comunitárias, a escola de circo, o balé, tudo isso passou por aqui. Por isso que a gente quer fazer no Conexão, nesta sexta-feira, um balanço teu, que também passou, desfilou e participou desse desfile. Boa tarde. Boa tarde. É prazeroso para nós, em TAPs, ter essa congregação. Hoje está aqui Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul, confraternizando. Está aqui o prefeito, juntamente conosco, e o vice-prefeito de Sentinela. E o... entendo o Serginho, porque estava lá no evento dele também, não pôde vir, mas a banda dele está aqui. Quer dizer, esse é o município de TAPs em si, o grande município que era antigamente e que está aqui configurado nessa representação. A gente pode fazer a diferença. E a diferença faz plantando na educação. Sem dúvida nenhuma, essas crianças daqui a algum tempo, passou uma legião de crianças aqui. Numa faixa etária, de pequenininha ao grande, que, sem dúvida nenhuma, tu pode perceber, pela alegria delas que passaram aqui desfilando e participando dos programas, que daqui a 10, 15 anos nós teremos um outro povo, com a outra cabeça, e estar separando o lixo seco do orgânico, como eu sempre digo, prestando atenção nas coisas boas da vida, participando de esporte, participando de balé, participando de escola de circo, enfim. E isso que a gente pode fazer, plantando para colher mais na frente, um plano a longo prazo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.